Música 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 Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar Viva que é a vida Viva que é a batalha A vida é mais lente, nunca há de voltar, o meu chão Vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar Vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar Vou deixar Amém. 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 Obrigado... ...me adoram a todos. Obrigado... Obrigado... ...a minha opinião... Por ser o primeiro dia... ...que eu assumi um parco com o vosso. Eu tenho de dizer... ...me adoram a todos. Obrigado... Mas a menina não é legal, os crepas, né? Por isso que eu tô continuando a cantar DJ DJ Wow I know you guys Ok Seja o que não quiser Xanakosa DJ Yeah 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 Vieto Vieto Jogueto 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 E não só de fuma Obrigado.